E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e hoje nós temos aqui mais dois unboxings pra fazer de Power Rangers e sim, nós vamos completar o nosso time de Rangers no espaço. Então ó, já curtiu a ideia, não esquece de deixar um gostei, se inscrever no canal, vídeos novos a cada três dias e bom, deixa eu desencaixotar aqui essas coisas aqui pra gente ver. Primeiro eu acho que vale dar só uma olhadinha aqui na caixa do Ranger prateado. Ele veio com essa moto aqui ó, pra turminha de onde você comprou, quanto você pagou. Eu peguei ele no Mercado Livre, ele tava acho que 280 e foi pra uma promoção de 240, mas infelizmente eu já vi até ele sendo vendido mais barato aí. Esse aqui você encontra fácil até na Amazon também, tem alguns lugares aí. Mas bom, vamos abrir eles aqui então pra gente ver como é que tá né. E olha aqui o conteúdo dos nossos pacotes né, deixa eu tirar aqui a Ranger amarela primeiro. Ah, Ranger amarela, vai ter a turminha de onde você comprou, quando você pagou né. Eu peguei no Facebook, num grupo lá de Power Rangers Lighting Collection e tava, acho que o rapaz tava vendendo por... Achei aqui no celular, foi 215 mais 15 de envio. Então 230 reais aqui essa Ranger amarela. Olha, tem um effectzinho aqui, também tem a cara da atriz ó. Ah, tá bonitinho aqui ó, o cabelinho mais cor de mel né. E olha só que bonitinha que tá a nossa Ranger amarela. A arma dela é muito engraçada né mano, é tipo um estilingue. Mas ó, tá bacana aqui ó, o capacete também, mais um detalhe diferente aqui dessa vez é como se fosse uma setinha ali do lado. O único detalhezinho que eu vi ó, aqui no quadradinho azul tem uma falinha, mas no mais é uma peça bem bonita. Ah, uma outra coisa que eu reparei é que... Eu vou pegar aqui pra comparar já. Comparando aqui com a Ranger Rosa, que a gente fez vídeo no... Alguns unboxings atrás, se você quiser ver tá passando aqui no e-card. O ombro da amarela, parece que eles esqueceram de tirar o branco né, pintaram o branco aqui ó, até em cima. Então ficou meio diferente né. A gente pode ver também que na gola ali, que já é amarelo, colocaram dourado aqui na... Na parte dela, em vez de pintar de um outro tom de amarelo, não. Vamos colocar dourado né, porque sim. Aqui ó, na parte do visor, tem um leve detalhezinho também, mas aí já é da pintura mesmo. Ela tem uma mãozinha legal aqui pra encaixar a arminha dela ó. Fica aqui certinho, como se ela estivesse puxando o estilingue mesmo. E dá pra gente encaixar o effect também. Olha aí que bacana que fica ela atirando aqui ó, raios, os raios se juntam aqui. Bem bacana a nossa Ranger amarela. Mas, como a gente já viu articulações dela com a Ranger Rosa né, porque é exatamente o mesmo corpo. Vamos então aqui pra essa novidade mano. Olha isso velho, o Ranger Prata, ele vem com a moto inteira. Mas eu já vou ter que falar pra vocês que pegando aqui em mãos, eu me decepcionei um pouco com essa figura galera. Primeiramente falando aqui da figura. Pô velho, os Rangers Prata são os meus favoritos né. O Ranger Prata de Força Animal, adoro ele. O Ranger de Titânio dos Power Rangers, o Resgate também. Mas meu, olha aqui ó, se você olhar pra cara dele, já dá pra ver que o controle de qualidade passou meio longe aqui. Olha aqui ó, tá bem torto aqui o visor dele. Se você comparar de um lado com o outro. Não achei também que as cores que escolheram ficaram muito legais. Quiseram imitar um prateado, mas tá com, sei lá, uma cor de plástico velho. É um brilho feio, não achei legal. Também trocaram os corpos. Comparando aqui com o Ranger Preto, ó, dá pra ver que não é o mesmo corpo aqui. O pescoço tem uma articulação a mais. É o mesmo corpo dos Remastered, que tem aquela articulaçãozinha aqui embaixo da perna. Não tem os pininhos no braço. Mas pô, a coleção inteira já é assim, pra que que vai trocar né? Essa articulação do ombro aqui acaba sendo pior. E nessa figura em específico, a articulação que era pra ter aqui ó, ela não existe ó. Se forçar muito aqui ó, o plastiquinho aqui do lado começa a abrir. Não vai nem pra frente ó, nem pra trás. Ele volta, parece uma mola. Descendo aqui pros pés, não sei o que aconteceu também ó. A bota tá meio amarelada, mas o pé tá branquinho. Parece que ele lavou só a parte de baixo. Então, é uma figura aqui que a gente já viu todas as articulações deles aqui nos outros vídeos. A pintura aqui também ó, nem dos quadradinhos aqui ó. Aquelas listrinhas verde e clara também. Tem, esquece que não tem. Então cara, eu achei que podia ter sido uma figura bem melhor. É a figura que eu mais me decepcionei aqui, tava esperando bem mais dela. Então, além do visor, nossa olha isso aqui ó. Tá parecendo um cacache com uma bandana meio caída. Acho que é essa escolha aqui. A roupa dele, meu, podia ser um cinza bem clarinho assim. Não tem problema, deixa o capacete prateado igual é na série né. Nossa, essa cor aqui, meu, achei péssima. Bom, aqui agora falando das armas né. Ele vem aqui com a arma dele aqui na forma de sabre. Que tem aqui uma partezinha translúcida né. É bacana, encaixa aqui na mão dele aqui ó. A outra mão, ela tem também ó, aquele negócio aqui. É mais branquinho aqui do que a mão. E aí tirando isso, a gente vai ter a arma dele sem o sabre né. Na forma de pistola pra atirar. Vai ter também aqui a mãozinha. A cabeça do ator, que eu achei que tá bacana até aqui. O Zane tem um cabelo meio descolorido. Tem aqui o manete. Essa parte da frente aqui. E a motoca, que a gente vai montar. Aqui ainda tem a motoca né. Bom, vamos ver então se pelo menos a motoca vai dar certo. Pelo que eu vi ali ó, eu acho que é só a gente encaixar. Deixa eu ver. É, era isso mesmo ó, encaixar aqui. Tive que colocar um pouquinho de força, mas não é muito difícil não. E aí, essa parte aqui, a gente encaixa aqui. E tá pronta aqui a moto do Zane, que poderia né, se transformar no planador também. Mas, né, não veio né. Aqui a gente tem uma partezinha de acrílico né. O pneuzinho, por incrível que pareça, é de borracha. Isso me surpreendeu. Ela não tem pintura nenhuma aqui, a não ser essa parte cinza. Pô, se a roupa dele fosse um cinza assim ó, mais clarinho, eu acho que até ficaria mais legal. Tem aqui ó, um buraquinho talvez pra colocar algum efeito. A gente tem o pezinho aqui também, pra deixar abaixadinha aqui a moto. Ela gira aqui. E bom, vamos ver aqui com ele aqui encaixado na moto como é que fica. Ó, já coloquei a cabeça do Zane ali também. É, até que fica, até que fica bacana ó. Uma pose ali parecida com o que tá ali na caixa. Colocando a Ashley aqui do lado dele. Parece que ela tem um detalhezinho azul ali no cabelo aqui. Não sei da onde que pegou essa tinta. Ah, talvez tenha pegado a tinta ali da onde tá faltando ali. É, deve ser isso. Mas tá aí então o nosso Ranger prata. E a nossa Ranger amarela de Power Rangers no espaço. Bom, agora é isso. Eu já nem vou fazer mais comparações aqui, que esse vídeo já ficou grande. Mas vai ter um vídeo especial com o time todo reunido. Nossa, esse aí vocês não perdem por esperar, viu? Então ó, não perde tempo. Já se inscreve no canal aqui. Comenta aqui se tá curtindo a série. E claro, vou deixar mais de Power Rangers aqui passando no e-card a playlist. E assim que acabar o vídeo, vou deixar algumas sugestões pra você também, beleza? Então, novamente, muito obrigado pela companhia. E eu vou indo nessa. Um grande abraço e... Falou. Até mais. É, meu, o Zordon tá chamando. E aí, galera, beleza? Eu sou o Danete. E hoje nós... É... E aí, o Zordon tá chamando.